Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus, veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros, confere lá e dê uma força, o link está na descrição Salve salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje eu gostaria de falar pra vocês sobre mangás de esporte publicados aqui no Brasil E também sobre o mais novo lançamento da editora JBC, Haikyuu, que também é um mangá de esporte, um mangá de voleibol Será que vale a pena comprar esse mangá? Bom pessoal, eu costumo dizer para as pessoas, para vocês de uma certa forma através desses vídeos Que nós estamos vivendo o melhor momento do quadrinho aqui no Brasil, o melhor momento do mangá aqui no Brasil No quesito variedade de títulos O valor é um pouco questionável Eu comecei com o colecionismo de quadrinhos ali no começo dos anos 2000 Com os mangás, na verdade, depois eu migrei também para os quadrinhos americanos Os quadrinhos de super-heróis, graphic novels e etc Eu lembro que naquela época, no começo dos anos 2000, tínhamos poucas editoras publicando mangás aqui no Brasil Você tinha basicamente a editora Conrad e a editora JBC Depois surgiram outras editoras como a editora Panini, a editora New Pop, Nova Sampa que faliu e por aí vai Hoje nós temos um grande número de editoras publicando quadrinhos, mangás aqui no Brasil Então a variedade é muito grande Atualmente as opções são tantas que você pode optar pelo estilo, pelo gênero Ah, eu quero comprar um mangá de culinária Você vai achar, você pode comprar a Food Wars, o Gourmet Solitário e etc Ou seja, temos uma variedade muito grande de fato de mangás sendo publicados aqui no país É ruim de acompanhar, mas você tem essa variedade Hoje pessoal, eu gostaria de falar sobre mangás de esporte aqui no Brasil Apesar do esporte ser algo meio que popular aqui no Brasil Futebol, o vôlei, temos poucas opções disponíveis de mangás com esse gênero aqui no país Eu separei aqui alguns mangás, por exemplo, Kuroko no Basket, que é um mangá de basquete Eu acho bem interessante esse mangá É um mangá do gênero Shone, muito bom E recomendo pra vocês, se tiver a oportunidade, comprem Kuroko no Basket Leia Kuroko no Basket Ou até mesmo assistam a animação de Kuroko no Basket Porque de fato é muito bom Com esse mesmo tema, que é o basquete Foi publicado aqui meu mangá favorito Ou pelo menos um dos meus mangás favoritos É um mangá também voltado para o público juvenil Eu coloco esse mangá como um dos melhores, assim, que eu já li, de fato E o futebol, por exemplo, que é algo muito popular aqui no Brasil Não teve tanto sucesso, talvez, nos quadrinhos A editora JBC tentou trazer aqui esse formatinho aqui Pra poder popularizar os mangás aqui no Brasil Para que as crianças, por exemplo, comprassem essa obra Mas eu acho que não deu muito certo, né A editora Nova Sampa, que ressurgiu no mercado com diversas novidades Muitos títulos, publicou, sim, um mangá de esporte De futebol, chamado Pride, Super Campeão Que é do mesmo autor, por exemplo, de Super Campeões Um mangá bem aclamado lá no Japão O anime fez muito sucesso aqui no Brasil Mas também esse mangá não vingou A princípio seriam publicados quatro volumes A editora Nova Sampa publicou apenas dois volumes E cancelou o mangá Na verdade, cancelou muitos outros títulos, né Foi uma editora que, sei lá, faliu de uma certa forma A editora Konrad publicou lá no passado Esse quadrinho coreano chamado Angry É bem interessante, é um quadrinho de judô Foram publicados seis volumes E eu gosto bastante dessa edição E é muito bom, galera É um quadrinho de judô Quem gosta do esporte, eu acho que vai valer a pena A editora Panini vai publicar aqui no Brasil Nesse momento encontra-se na pré-venda O mangá chamado Rio, do Takiriko Inoue Outro mangá de basquete E vai ser o terceiro mangá de basquete da editora Panini Porque ela já publicou aqui Sladunk Outro mangá do Takiriko Inoue O mesmo artista por trás de Vagabond e Rio Que será publicado E também Kuroko no Basket, né Que é um mangá de basquete Agora teremos Rio, que é um ótimo título E esse sim, eu recomendo pra vocês A editora JBC publicou recentemente O primeiro volume A primeira edição do mangá Haikyuu Um mangá bem aclamado no Japão O anime fez muito sucesso O mangá fez muito sucesso E aqui no Brasil a editora JBC Vai publicar, ou melhor Já vem publicando o mangá no formato 2 em 1 Tem cerca de 392 páginas, mais ou menos Capa cartão Não tem páginas coloridas E conta com papel pólen Porém, papel pólen de baixa gramatura Eu fiz um vídeo recentemente Falando sobre esse mangá E mencionei a transparência das páginas Algumas pessoas se incomodam Outras pessoas não se incomodam Mas o mangá custa 49,90 Então eu acho que a editora JBC Deveria trazer um papel um pouco melhor Um papel pólen, ótimo Porque é um papel de qualidade Mas um papel com a gramatura um pouco maior Que não apresente tanta transparência Porque atrapalha um pouco na leitura Bom pessoal, esse mangá tem um formato 13.2 Por 20 centímetros Serão publicados ao total 22 edições Custando 49,90 Como já mencionei Nesse formato 2 em 1 E a pergunta que fica pessoal Vale a pena sim ou não comprar Esse mangá Haikyuu da editora JBC? Aí eu acho que depende muito Depende muito do que? Estamos falando sobre um mangá com 22 edições Custando 49,90 Nem vamos levar em consideração os descontos Porque às vezes pode ser muito bom E às vezes pode não ser tão bom assim Mas se você quer comprar um mangá longo Você gosta da história E o valor é atrativo para vocês Cabe no seu bolso Aí sim eu acho que vale muito a pena Porque é uma história muito boa É um mangá de esporte É um mangá de vôleibol E pelo tema e pela história Eu acho que vale a pena Mas galera Se você está com pouca grana Não quer investir por exemplo Em um mangá muito longo Fuja por exemplo de Haikyuu Porque nós não sabemos por exemplo O que vai acontecer daqui a dois meses Três meses Quatro meses Pode ter um aumento Estamos vivendo um momento muito conturbado O mangá com 22 edições Serão quase dois anos Com certeza no próximo ano Teremos mais um aumento O mangá custa atualmente 49,90 Mas será que daqui a um ano a editora JBC Vai manter esse valor? Eu acho que não Bom, entrando um pouco na história desse mangá Nós iremos conhecer o protagonista O Shoyo Hinata Esse garotinho aqui da capa do cabelo laranja Ele entra para o time Ou melhor, para o clube de vôleibol da escola Do ensino fundamental Ele percebe que ele é o único integrante Do clube de vôleibol Mas ele ama o vôleibol Ele treina sozinho E no último ano do ensino fundamental Ele consegue juntar uma equipe Alguns integrantes Mas eles perdem no primeiro jogo do campeonato E são eliminados Bom, apesar do colégio do Shoyo Hinata Ter perdido de forma miserável Ele acaba enfrentando um grande jogador Chamado o Rei da Corte Ou pelo menos apelidado como o Rei da Corte Ele também reconhece as qualidades técnicas Do Shoyo Hinata Apesar de ser um jogador com a estatura baixa Ele é bem rápido, bem ágil Pula muito alto E ele promete, por exemplo Enfrentar futuramente o Rei da Corte E ganhá-lo em uma partida Mas ele acaba sendo eliminado dessa partida E acabou o vôleibol para o ensino fundamental Quando ele muda, por exemplo Para o ensino médio Ele percebe que ele está na mesma escola No mesmo time do Rei da Corte Bom pessoal Tudo isso que eu contei para vocês Acontece no primeiro capítulo O que acontece a partir daí Lógico, eu não vou contar Espero que vocês possam ler Se não for da forma física Leia por scan Ou até mesmo assista a animação Que vale a pena Eu ainda não sei se eu vou fazer esta coleção Eu vou ali fazer um estudo Do que eu posso comprar Do que eu não posso comprar Do que vai acabar Não quero me aventurar, por exemplo Em séries muito longas Porque de fato nós não sabemos O que vai acontecer futuramente Com os valores e etc Pode aumentar ainda mais Está caro hoje e sim está muito caro Que daqui a um ano Então temos que ter um certo planejamento Em relação a alguns títulos Mas eu gostei bastante desse mangá Eu acho que se você gostar Por exemplo De mangás de esporte E é fã do mangá Compre e leia Porque vale a pena Bom pessoal É isto Mais um vídeo Que chega ao fim Espero que vocês tenham gostado Desse rápido vídeo Falando sobre mangás de esporte Curte, compartilhe Se inscreva Não deixe de comentar O seu comentário A sua opinião É muito importante Para o crescimento Aqui do canal Até os próximos vídeos Um abraço Fui! Fui!